O Ministério da Integração Nacional destinou cerca de 195 milhões de reais para o programa de financiamento à agropecuária irrigada. A linha especial de crédito vai ser destinada a produtores, cooperativas e associações dos nove estados da região nordeste e de municípios do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os prazos para o pagamento do financiamento são de 10, 15 e até 20 anos com juros de 4,12%. Mais informações no site do Ministério da Integração Nacional. De Brasília, Carolina Becker.